Michelle Martin, ex-mulher de Marc Dutroux, pedófilo e assassino belga, vai ser libertada para entrar num convento depois de ter cumprido mais de metade da pena de 30 anos de cadeia. O Tribunal de Mont autorizou a entrada da reclusa no convento das irmãs Clarissas, em Malone, perto de Namur, no sul do país. Para a senhora Martin, nada está esquecido. Como ela própria diz, a culpa persegui-la até ao túmulo e não pode mudar o que foi feito. A única coisa que ainda pode fazer é redimir-se. Michelle Martin, que se divorciou em 2003, foi considerada culpada por envolvimento no sequestro das jovens vítimas do então marido e de ter deixado morrer de fome Julie Lejeune e Melissa Rousseau, ambas de 8 anos de idade, numa casa de Marcinelle perto de Charles Roy, na Bélgica. A abadessa Christine, das irmãs Clarissas de Malone, confirmou que o convento está prestes a acolher a ex-mulher de Marc Dutroux. Michelle Martin, de 52 anos, está presa desde 1996.